Beleza? Seja bem-vindo a mais um programa da MTED. E a gente esteve lá na fábrica da Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo, onde eles mostraram pra gente os segredos, o que levou eles a mais um ano, o terceiro ano consecutivo de liderança no mercado. E por que o segmento de pesados cresceu tanto para a Mercedes-Benz. E eu e o Roberto Queiroz conversamos com o Roberto Leonsini, vice-presidente de marketing e vendas da Mercedes-Benz. Ele falou um pouquinho sobre o dia-a-d, falou sobre o mercado, sobre financiamento, e muitas coisas. Pra 2019, a Mercedes-Benz apresentou dados de crescimento de mercado geral, não só dela, mas igualzinho da Anfab. De 16% de crescimento no mercado de cabins, ou seja, deve chegar a 38 mil unidades até o final do ano, e um crescimento de 13% com 17 mil unidades pro segmento de ônibus. Quer falar um pouquinho sobre mercado, né? Você mostrou que o Actros, o segmento pesado, o Mercedes cresceu bastante, tomou liderança no mercado. A que você atribui isso? Eu acho que isso é um trabalho de 4, 5 anos, né? Não é de um dia pra outro, né? A gente fez lá atrás as modificações que o mercado pediu pro nosso caminhão, principalmente no Actros, mas também no Axor, né? Nós fizemos mais de 60 modificações no Axor. Melhoramos o consumo de combustível, o desempenho do caminhão, o nível de conforto, a segurança. Então, tudo isso, mais a nova postura da Mercedes. A gente tem como mote as estradas, falam, a Mercedes-Benz ouve, que debaixo desse guarda-chuva tem uma série de ações. Ações de pós-venda, ações de serviço, planos de manutenção diferenciados, telemetria através do fleetboard, soluções para seminovos usados na Select Truck, o banco, né? Que ajuda no financiamento, o consórcio, também tendo uma parcela aí na renovação de frota. Então, tudo isso vem se cristalizando e a gente, nesses últimos três anos, vem conseguindo ficar líder de mercado. Mas o ano passado, especialmente, líder no extra pesado, né? Que não é fácil, porque a gente sabe que a gente tem concorrentes super bem estabelecidos, de alta competência nesse segmento, mas eu acho que a gente vem fazendo uma construção e a construção vem sendo entendida pelo mercado, o mercado vem aceitando a nossa postura e a gente vai trabalhar para manter isso. Evidentemente que nós esperamos reações nesse ano, mas 2019 vai crescer, o negócio do transporte vai crescer, tomara que nossos clientes tenham mais rentabilidade e as coisas comecem a andar do jeito que elas têm que andar no Brasil. Sobre financiamento, você mostrou que o CDC tem sido uma modalidade muito interessante, então eu queria que você falasse nisso e também sobre o leasing operacional. Por que no Brasil ainda não vingou? O que poderia ser feito para desenvolver esse segmento, essa modalidade? Então, vamos começar com o leasing operacional. O leasing operacional é um refinamento no modelo de compra, né? Porque o cliente tem que ter o desapego de não ser o dono mais do caminhão no final da operação e devolver esse caminhão para a montadora. Tem alguns benefícios fiscais, depende muito da operação do cliente, se ele é lucro real, se ele não é lucro real, ele pode ter alguns benefícios fiscais. Alguns clientes vêm optando pelo leasing operacional, ainda a gente tem muita oferta, muita solicitação de oferta, mas pouco fechamento. Eu acho que com o nível de maturidade crescendo no mercado, isso tende a melhorar. Evidentemente, cada vez que o caminhão usado sobe o valor de revenda, o cliente que estava pensando em fazer o leasing operacional, ele começa a pensar que ele não vai ter essa oportunidade de vender o caminhão lá na frente e aí ele parte com o financiamento normal, né? Então, eu acho que é muito mais nível de maturidade, de você alocação de recursos, mas eu acho que essa é uma tendência que vai crescer, né? Porque, às vezes, é melhor você ter os caminhões debaixo de um guarda-chuva, de um leasing e usar a sua capacidade de crédito para fazer outros negócios, ampliar seu negócio. O CDC é uma opção, o Banco Mercedes fez uma opção pelo CDC, porque o CDC é mais simples, o CDC é mais fácil, menos burocrático, exige menos certidões, então o processo se torna muito mais efetivo. E, evidentemente, a taxa de juros nesse patamar que está no Brasil, que nunca teve tão baixo no Brasil a taxa de juros, a Selic, proporciona que você comece a comparar o CDC com o tradicional financiamento para caminhões, que é o Finame. Então, nós crescemos muito no CDC por postura nossa. Os outros bancos de montadoras, quando você olha os balanços, eles ainda continuam muito focados no Finame, mas aí é estratégia. Nós temos uma estratégia, eles têm outra, a nossa está dando certo, tomara que eles sigam na deles ainda. Ah, legal. E o dia do cliente? Por que parar uma produção e envolver tanta gente para escutar o cliente? Exatamente, para escutar o cliente. Para todo mundo aqui da Mercedes-Benz que nunca teve contato com o cliente, principalmente áreas administrativas, produção, poder entender, respirar, sentir o cheiro do que é o cliente, do que ele precisa, o que a gente faz de bom, o que a gente faz que a gente poderia melhorar, quais são as oportunidades. E está todo mundo na mesma fotografia. Quer dizer, 10 mil pessoas pararam. Nós paramos a produção aqui em Juiz de Fora para escutar o cliente, para mostrar efetivamente para todo mundo, tanto internamente como externamente, que as estradas falam ao Mercedes-Benz, isso não é marketing, isso é jeito de pensar, jeito de agir. E tinha alguma área específica que precisava ter esse contato que não tinha antes? Eu acho que todas as áreas administrativas, quando a gente fala de contabilidade, fala de tesouraria, fala de jurídico, fala do nosso pessoal de ambulatório, fala do pessoal de produção, que está muito focado na produção, que é aquela coisa de eu vou fazer isso, eu vou entregar isso, agora teve a oportunidade de entender o que o cliente pensa, o que ele precisa, o que ele quer e o que ele espera da Mercedes-Benz. Um concorrente da empresa, que você conhece muito bem, está investindo numa fórmula de comercialização, entrando para o eletrônico, quer fazer tudo sem a presença humana, quer fazer tudo na base do computador, do programa, você chega lá, você conhece o cliente, você já, né? Aqui é o contrário, vocês querem fazer uma coisa diferente, você acabou de mencionar, as estradas falam, a Mercedes escuta, como é que você vê esse tipo de estratégia e o que você faz para combater, porque dando certo ou não, é um concorrente diferente? Não, não, eu acho assim, digitalização no processo de vendas vai acontecer para todas as contadoras. Então, aí a intensidade que você vai usar ferramentas digitais para fazer o processo, para fazer principalmente, eu sei de quem você está falando, você está falando da especificação do caminhão, tem uma ferramenta, cada aplicação tem uma especificação exata, que vai dar o melhor retorno, etc. Eu acho que é uma tendência, mas depende muito do mercado que você está falando, do cliente que você está falando, do nível de maturidade do cliente também. Então, a digitalização vai acontecer, talvez a velocidade precisa moderar a intensidade, depende do segmento. Chegaram a me dar uma posição que eles querem que 20%, eles estimam que 20% das transações sejam feitas totalmente pelo módulo eletrônico, sem participação do vendedor da casa. Ou seja, isso? Eu acho assim, esse número, eu não sei se ele é 0, 20 ou 30, mas isso é uma tendência, vai acontecer, principalmente em alguns segmentos onde você tem uma padronização muito fácil do equipamento. Por exemplo, um leve 4x2 entre eixo X poderia ser comprado via internet. Mas fazendo isso, você não vai fazer do teu vendedor um inimigo, porque você vai tirar a participação dele. Não, então, é isso que a gente tem que entender no modelo, porque esse vendedor vai ter que passar, tem um outro papel dentro da cadeia, que ele não tem hoje. Ele vai precisar fazer uma entrega técnica, você vai comprar o caminhão pela internet, você não vai receber pela Braspress, não vai entregar dentro de uma caixa o caminhão para você. Você vai ter que ir em um ponto de entrega, você vai ter uma entrega técnica, você vai ter que entender como é que o caminhão funciona. Então, os papéis vão se alterar dentro da cadeia. Mas eu acho, assim, a gente analisa, e eu uso muito BI aqui, eu uso Machine Learning, Inteligência Artificial, para olhar os dados, para mim saber onde eu vou, quando eu vou, como eu vou, que horas eu vou, quanto eu gasto. Mas ainda lá na ponta, o processo de vendas, a gente ainda não está tocando, a gente está olhando. Aí vai da intensidade que cada um resolve ser criativo lá. Nós ainda achamos que o vendedor é importante, e se ele não participar em algum momento, ele vai ter um outro papel. Isso é a mesma coisa que o motorista no caminhão autônomo. O caminhão é autônomo, mas o motorista vai ter um outro papel, ele vai ter que estar lá em algum momento aí. E para você que gostou desse vídeo, dá um like para a gente, se inscreve no nosso canal, comenta, a gente vai ler tudo, marca o sininho para receber as nossas atualizações. Valeu, até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri